Fala meus amigos, seguinte hein, estamos tendo que ir embora de uma pescaria aí a meio que as pressas por causa que está formando um tempo de chuva aí, mas eu vou estar deixando aí para dúvidas de muitos aí até me perguntaram né, como que eu transporto o caiaque, aqui já coloquei o caiaque, esse daqui é o flash eu vou colocar o tuna ainda por cima, lembrando aí gente que é lei tá, tá utilizando aquela correia né aquela cinta com a catraca, vou estar mostrando aí para vocês aí, então não pode faltar mas eu não confio só nela não, tá, eu passo uma corda aí, vou mostrar para vocês o nó que utiliza aí é até conhecido, é o nó carioca e eu passo primeiro um caiaque, jogo o outro por cima, passo a corda novamente aí depois eu passo só a cinta aí para comprovar que eu estou fazendo transporte com a cinta aí, tá então vamos lá, acompanha nós aí ó rapaziada, seguinte, do lado de cá ó, que vocês podem ver, é apenas um lacinho, tá vendo ó aí eu passo ela aqui, aí eu puxo do outro lado lá né, passei já ela para o lado de cá aí ó, aqui eu vou fazer um nó carioca nó carioca é fazer uma argola aqui ó, certo e puxo aqui por debaixo essa daqui ó, certo, e aqui eu puxo para baixo ó, aí travou bem já, vou dar uma passada aqui para trazer para cá ó, e do lado de lá é a mesma coisa passo ela aqui por cima ó, aqui a mesma coisa ó, passo a argola lá em cima ó, pego a de baixo, depois vocês podem pesquisar aí no youtuber mesmo que tem umas pessoas aí que explica certinho, com mais facilidade como que dá esse nó, que eu estou fazendo meio na correria aqui, como eu falei para vocês, está vindo um tempo de chuva ali, e eu quero estar no meio dessa terra aqui que vocês podem ver aí ó, depois cumprir para nós ir embora agora eu vou jogar o outro caiaque aqui por cima, e vou fazer a mesma coisa com a corda, vou lá buscar ele lá aí rapaziada ó, já joguei o outro por cima aí, passar a corda para lá, fazer o mesmo procedimento aí ó, fazer aqui de novo ó, com mais calma, para ver se vocês pegam aí ó, pegou aqui ó, vou fazer uma argola, está vendo ó, ó fez uma argola assim, ó lá aí você pega por aqui ó, por debaixo aqui, passa por dentro dela, abaixou ali ó, só puxar aqui ó, quanto mais coisa, mais você trava ó, isso aí ó, passa aqui ó, passa aqui de novo ó, para não escorregar e joga para lá, tem segredo, não tem segredo nenhum, vocês vão ver a corda, só a corda ela firma muito, ela segura mais do que só a cinta, e a cinta eu coloco mesmo que nem eu falei se o guarda parar, está passada a cinta aqui ó, um restinho de corda, eu passo ela aqui só para não ficar sobrando e já era aí ó, é isso aí rapaziada, olha o tanto que ela firma ó ó, balança o carro inteiro, mas não balança os caiaques ó e a cinta, eu vou passar ela aqui cadê a cinta ó, aqui a cinta, catraca né vou pegar a catraca aqui já deixa eu ver o sensor aqui a cinta só passa aqui só gente ó, só para para constar mesmo que está com a cinta aí peraí que ó, a cinta lá não passou consigo passar por aqui ó aí, agora foi mais fácil é catraca ó, catraca também tem segredo não aí aqui eu passo assim gente ó esse gancho eu passo ali por dentro do outro faço assim ó, para vocês verem melhor ó dessa forma aqui ó vou dar uma travadinha ó aí ó, só para falar que está com a cinta mesmo ó os guardas não param a gente e não ficar enchendo o saco só isso aí agora eu vou passar ali a outra vou mostrar para vocês como fica aí aí rapaziada ó, vocês estão vendo aqui o jeito que passa é isso aí ó apertar bem pouco porque as cordas já estão segurando firme ali aqui só para não ficar surto aí é isso aí ó aí gente ó como que fica ó, bem preso tá vendo ó lá sempre assim ó sempre procura aí colocar os dois para baixo que um trava no outro aí fica mais firme ó aí tá vendo a catraca vocês podem ver que ficou firme para caramba aí bom gente é isso aí espero que vocês tenham gostado dessa outra dica aí nossa aí beleza lembrando gente não esqueça não esqueça de estar colocando a catraca tá isso gera multa a catraca eu falo essa cinta alaranjada aí isso daí é lei você pegar um guarda aí um rodoviário aí polícia mesmo também saber cara você pode ter certeza é multa na certa beleza valeu gente tchau tchau até a próxima tchau